O presidente Jair Bolsonaro anunciou em suas redes sociais a escolha de Bruno Bianco como novo ministro-chefe da Advocacia-Geral da União. Bianco é procurador federal de carreira e ocupava o cargo de secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Ele assume a vaga que era de André Mendonça, indicado pelo presidente para uma carreira no Supremo Tribunal Federal.